Música Estamos no município de Ibiapina, estamos na zona rural. E aqui na zona rural nós encontramos essa beleza de cachoeira, o Buraco do Zezar. Uma cachoeira já muito conhecida, famosa, mas também muito pouco visitada. Essa cachoeira, ela fica na zona rural, exatamente na zona de litígio entre Ceará e Piauí. Mas pertencendo hoje atualmente ao estado do Ceará. Ela fica na localidade de Santo Antônio da Pindoba. Para se chegar ao Buraco do Zezar, gasta-se mais ou menos 1 hora e 20 minutos, 1 hora. São 3.747 metros, ou seja, 3 quilômetros e 747 metros de caminhada. Não tão fácil para chegar até esse local, a essa maravilha da natureza. Vamos ver então imagens da cachoeira do Zezar. Essa cachoeira incrível, que está na zona rural do município de Ibiapina. Você confere agora pelas lentes da AVA Aeroimagem. E aí 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 E aí